Olá minha irmã, olá meu irmão, muita paz, muita alegria para você e olha, eu desejo que você tenha uma semana muito abençoada, estamos começando juntos mais uma semana que no Pai Passa na Frente e que no decorrer destes dias você receba abundantemente as bênçãos do Pai Eterno no seu coração, na sua casa e a bênção para aquelas intenções especiais que você tem a oferecer, a entregar ao Pai Eterno nesta semana e igualmente Caís, eu desejo que as bênçãos do Pai Eterno estejam presentes na sua vida Obrigada Marcos, também desejo isso para você, com certeza, desejo isso para você que já se coloca em oração conosco tome posse da bênção, acredite que a bênção pode sim, vai realizar obra nova na sua vida e principalmente vai ser força, ânimo para que possamos caminhar durante toda essa semana a semana está só começando, não é Marcos? Muitas coisas vamos enfrentar, boas, ruins mas o importante é que nós temos certeza, o nosso querido e amado Pai Eterno está sempre conosco não nos abandona Ele não nos abandona e nos chama a fazer uma experiência do seu amor a confiar sempre na sua bondade e nesta semana nós vamos meditar juntos uma expressão muito bonita, não é Caísa? que vai confortar o nosso coração o tema da nossa meditação nesta semana é amados e chamados por Deus olha que lindo, somos amados e chamados por meio das leituras bíblicas, de testemunhos e de tudo que o Pai Eterno nos preparou nós vamos refletir essa realidade durante esta semana este tema é o tema do mês vocacional estamos no mês de agosto, é o mês dedicado às vocações na igreja e durante esta semana nós vamos ter a oportunidade de meditar vocação, a gente sabe que não é só para quem vai ser padre, para quem vai ser freira todos nós temos uma vocação isso mesmo nesta semana, a terceira do mês, estamos meditando e rezando junto com a igreja pelas vocações à vida religiosa consagrada por isso a nossa oração nesta semana por todos os religiosos, religiosas nos mais diversos carismas diante de tantas congregações existentes na igreja cada um vive o seu chamado e colabora para a construção do reino de Deus então vamos rezar por eles no decorrer desta semana você se lembra aí do irmão, da irmã do religioso, religiosa que você conhece e lembre-se de rezar por ele nesta semana coloque a vida dele diante do Pai Eterno junto com a gente aqui e eu convido também para que você desde já coloque as suas intenções a sua participação no nosso programa de hoje nas nossas redes sociais no Facebook e no Instagram na postagem para o nosso programa você pode deixar o seu comentário e para nós vai ser uma grande alegria acolher a sua intenção e rezar por ela é o nosso objetivo aqui não é, Caísa? rezar por todos então deixe a sua intenção o seu pedido nas nossas redes sociais é uma grande satisfação é uma bênção poder rezar junto com você por tudo que você traz no coração é uma bênção poder ajudar você a confiar mais e mais no que o Pai Eterno tem para a sua vida então como já disse o Marcos não deixe de colocar lá em nossas redes sociais a sua intenção nós vamos nos unir em oração quando nós nos unimos em oração Marcos nós temos mais forças para caminhar com certeza temos ânimo ânimo, é verdade sentimos a presença do Espírito em nosso caminho e nos faz ter a certeza de que nós somos verdadeiramente amados e chamados amados e chamados por Deus então vamos refletir e como de costume é momento de refletir introduzir o nosso tema pela nossa mensagem inicial vamos lá então a mensagem para o nosso programa de hoje vamos refletir sobre o amor ou melhor vamos falar sobre sentir-se amado sentir-se amada precisamos descobrir a cada dia a beleza de sentir-se amado por Deus e a beleza de amar em nome de Deus num mundo e num tempo em que se ama cada vez menos ou que se distorce o sentido do amor é preciso sentir-se amado e quando nos sentimos amados somos capazes de exercitar a ternura o Papa Francisco afirmou certa vez em uma audiência que se Deus é ternura infinita o ser humano criado a sua imagem é também capaz de ternura a ternura é o primeiro passo para superar o fechamento de si mesmo e sair do egocentrismo que deturpa a liberdade humana a ternura de Deus nos leva a entender que o amor o amor é o sentido da vida vamos pensar nisso hoje? abrir generosamente o coração e nos sentirmos amados é isso até para sentir-se amado é preciso ter o coração aberto se se vive amargurado pensando apenas em coisas negativas não se percebe a grandeza do amor e do amar e hoje eu convido você vamos nos sentir amados amados e chamados por Deus e na certeza de que nós somos realmente amados e chamados por Ele é que nós iniciamos a nossa oração fazendo em nós traçando em nós o sinal da nossa fé em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém e estamos aqui juntos unidos começando mais uma semana para nos colocar na presença do Senhor e deixar que esse Deus tão amoroso que faz tantas coisas que de tantas formas revela o seu amor a nós deixar que Ele toque o mais profundo do nosso ser então eu convido você já no início dessa oração a dizer para o Senhor independente do que você está passando dizer para o Senhor toca Senhor o meu ser toca toda a minha vida toca o meu coração Senhor os meus pensamentos cura de todo o mal cura de toda dor que o Teu toque de amor Senhor me capacite a me abrir ao Teu amor e a também ser canal desse amor para as outras pessoas então Senhor vai tocando vai alcançando com o Teu amor cada realidade que os devotos que cada devoto que cada um que reza conosco agora está enfrentando toca aquele que está enfermo toca aquele que está decepcionado com a vida toca aquele que está desempregado toca Senhor quem traz muita mágoa no coração toca Senhor com o Teu amor com a força do Teu Espírito aqueles que agora precisam dar e receber o perdão toca Senhor aqueles que estão desanimados estão com depressão nós pedimos que a força do Teu Espírito Santo vai selando o ânimo o Teu amor em cada coração toca aquele Senhor aquela que está cheio cheia de feridas que estão passando dificuldade no matrimônio que estão passando dificuldades com os filhos tocando Senhor cada realidade nós Te pedimos e nessa oração nós dizemos ao Senhor o quanto nós precisamos de Ti necessitamos demais meu Deus do Teu amor e que pela força do Teu Espírito Santo Seu amor seja selado em cada coração independente da dificuldade independente de como está cada coração que o toque do Teu amor dissipe tudo Senhor tudo o que ainda é barreira para que o Teu amor aconteça para que o Teu amor transforme para que o Teu amor dê ânimo pela graça da presença do Teu toque de amor nesse momento o Espírito Santo cure restaure e abra cada coração para tudo Senhor que vamos viver no programa para tudo que vamos viver a partir de hoje durante toda essa semana nós confiamos no Teu amor Senhor e queremos queremos muito meu Deus o Teu amor para seguirmos a nossa vida na Tua presença e sendo capazes de amar mesmo passando por dificuldades vinde Espírito Santo enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Amém e repletos do amor de Deus porque tenha certeza o amor de Deus já foi selado no meu no coração do Marcos do coração no seu coração no coração de todos nós então toma posse desse amor para a sua vida esse amor não é sentimento não esse amor é fé é certeza toma posse para a sua vida desse amor e deixe que esse amor te capacite a acolher tudo que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra que hoje eu convido nós convidamos você para abrir a sua Bíblia em Jeremias no capítulo 31 os versículos de 3 a 6 Jeremias capítulo 31 os versículos de 3 a 6 e a palavra nos diz assim Javé Javé me apareceu de longe eu amei você com amor eterno por isso conservei meu amor por você eu vou reconstruí-la e você ficará construída virgem de Israel você será novamente enfeitada com pandeiros e sairá com o couro dos que dançam de novo plantará vinhedos sobre as colinas da Samaria e os que plantarem eles mesmos colherão chegará o dia em que os guardas gritarão na montanha de Efraim de pé vamos a Sião a Javé nosso Deus palavra do Senhor graças a Deus Marcos falar do amor de Deus e hoje meditando essa palavra é falar de construção é falar de cura é falar de uma vida enfeitada como diz a palavra de Deus verdade Caísa como é bom a gente começar na semana em que falamos que somos amados e chamados por Deus aliás não apenas falamos proclamamos proclamamos que nós somos amados e chamados por Ele então tome posse dessa palavra porque falar é muito pouco de uma realidade tão bonita né falar às vezes sai só da boca mas nós queremos proclamar com o nosso coração e com a nossa vida minha irmã meu irmão você é amado você é amada você é chamado e chamada por Deus e como é bom a gente começar ouvindo essa leitura da profecia de Jeremias e com esse versículo tão bonito eu amei você com amor eterno primeiro versículo que a Caísa proclamou pra nós ele nos ama com amor eterno ele é o Pai eterno e o seu amor por nós também é eterno é desde sempre e para sempre não tem começo não tem fim nós que costumamos colocar fim ou às vezes colocamos barreiras pra sentir esse amor ou às vezes até início até início né Caísa é verdade é verdade e ele é eterno por isso essa realidade tão bonita que hoje nós temos pra perceber Deus envia uma mensagem de esperança uma mensagem de esperança pro seu povo que sofreu no cativeiro mas que cumpriu ali porque confiou no Senhor aqui este trecho de Jeremias que nós ouvimos nos mostra ele está dentro dos oráculos a terceira parte aqui do livro de Jeremias que é os oráculos da restauração o povo é restaurado Deus não os abandonou o Pai eterno não os abandonou esteve com ele na provação durante o cativeiro da Babilônia e está com nós em todas as provações da nossa vida ele está conosco em todos os momentos da nossa vida não nos abandona ele não nos faz sentir abandonados ao contrário amados e veja quando nós pensamos Kaiser nessa relação de que somos amados significa que nós somos os os destinatários deste amor de Deus ou seja ele quem nos ama ele nos ama nos faz sentir abandonados no seu colo para provar do seu amor não significa que fomos esquecidos não nós somos abandonados nele não abandonados por ele devemos nos sentir abandonados no seu colo no seu amor no seu coração no coração do Pai onde habita todo o bem e toda a graça minha irmã meu irmão eles serão salvos sim o amor do Pai Eterno pelo seu povo o povo pós-exílio nos faz sentir que eles serão salvos e nós também somos salvos pelo Pai quando nós acolhemos o seu amor a sua proposta de construir e de viver o reino no aqui no agora da nossa existência confiar no Senhor sim o amor o amor nos garante quem ama confia as vezes nós não confiamos porque não amamos verdadeiramente ou não nos sentimos amados verdadeiramente tem muito disso na nossa vida não é? as vezes a gente ama só com palavras ama da boca para fora mas não ama verdadeiramente nosso coração fica distante e aí quanto mais distante nós ficamos mais frio nós sentimos quanto mais perto do coração daquele que nós amamos daquela que nós amamos nós ficarmos mais nós vamos sentir o calor do amor se manifesta de diversas formas mas a confiança essa palavra aqui de de Jeremias ela vem nos trazer esse grande tom da confiança eu amei com você com amor eterno por isso conservei meu amor por você conservou o amor não foi um amor passageiro não amor eterno foi conservado e veja desde aquele tempo até agora e assim será para os dias futuros para os tempos futuros nós somos chamados a provar esse amor que não tem fim diante de quaisquer realidades que você esteja passando neste momento eu sei eu sei que é difícil às vezes de sentir o amor ou de sentir se amado no momento em que a gente está passando por alguma tribulação no momento em que o dinheiro acaba em que se perde o emprego que está passando por alguma doença quando se perde alguém um ente querido quando está passando por diversas situações mas ali mesmo se a gente estiver no fundo do poço do sofrimento da amargura ali nós devemos encontrar o amor ele está conservado também ali e ali é preciso reconhecer São João da Cruz dizia que onde não tem amor coloque amor e colherás amor então vamos viver e sentir essa presença do Senhor que nos ama e o seu amor que amplia em toda a terra todos os confins da terra para a gente meditar não é Caísa sobre essa temática que somos amados chamados por Deus o tema que inspirou o mês vocacional ele foi extraído da exortação do Papa Francisco dirigida aos jovens e a todo o povo de Deus no ano de 2018 foi realizado um sínodo para a juventude sobre vocação e juventude e o Papa então fez essa escreveu essa exortação apostólica pós-sinodal vou pedir para o Paulinho mostrar aqui para nós se chama Cristus Vivit esta exortação Cristo vive a exortação do Papa Francisco e o capítulo quarto desta exortação foi que inspirou esse tema amados e chamados por Deus então nós vamos poder também partilhar um pouquinho que é lindo que é lindo o texto não é Caísa? demais demais é muito lindo esse texto e eu já gostaria de proclamar aqui logo no começo perceber que um Deus que é amor é o nome de Deus Deus é amor é uma das atribuições que nós encontramos na Sagrada Escritura ele é amor é uma afirmação é o nome de Deus e Deus nos ama Deus te ama Caísa te ama também muito isso e ama quem está rezando com a gente agora ele nos ama esta é a primeira verdade que o Papa coloca aqui pra nós nesse capítulo Deus te ama nunca duvides apesar do que te aconteça na vida em qualquer circunstância és infinitamente amado olha que lindo em qualquer circunstância minha irmã meu irmão você é amado você é amada por Deus Pai Eterno nos abandona e prossegue o Papa na sua palavra nós encontramos muitas expressões do seu amor é como se ele tivesse procurado diferentes maneiras de manifestá-lo para ver se com alguma dessas palavras ele chegasse ao nosso coração ao teu coração que as vezes a gente é difícil de entender as coisas né Caísa as vezes nós temos dificuldade de entender e veja Deus não desistiu de nós ele procurou diversas maneiras se a gente percorrer a Sagrada Escritura de Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar diversas manifestações do amor de Deus tanto é que nós pecamos a humanidade pecou ele não desistiu a aliança foi quebrada ele não desistiu fez e selou uma nova e eterna aliança portanto é um sinal grandioso de que ele nos ama assim como nós vimos aqui no versículo terceiro e é um desafio hoje né Marcos acreditar confiar nesse amor de Deus é um desafio eu e o Marcos temos consciência disso no mundo onde nós estamos rodeados de tanta maldade de tantas dificuldades é muito difícil nós compreendemos isso mas hoje nós estamos aqui não pra falar que ou pra te te chamar olhar pras dificuldades e pra perceber que na dificuldade é que nós experimentamos o amor de Deus não nós estamos aqui pra reforçar no seu coração algo que talvez você tenha ouvido demais já na sua vida que alguém já tenha mandado pra você por mensagem várias vezes já tenha deixado alguma frase escrita lá no postada lá no Instagram Facebook que talvez você já nem está acreditando mais que é o Senhor te ama te ama muito com amor eterno é o amor de Deus que você experimenta todos os dias que te constrói sim não é o conhecimento não é as nossas forças não é o amor de Deus que nós experimentamos que a cada dia de diversas formas como já disse o Marcos ele se manifesta em nossa vida através de alguém através de algo que nos acontece enfim diversas formas o Senhor vai manifestando o amor dele e feliz daquele feliz de mim feliz do Marcos quando nós conseguimos perceber a forma sutil delicada simples que o Senhor revela o seu amor por cada um de nós o Marcos já disse não importa o que estiver acontecendo não importa o que você está passando hoje não duvide do amor de Deus e Marcos Deus ele nos ama tanto tanto que quando nós estamos com muita cabeça eu imagino que seja assim comigo eu leio muito dessa forma quando nós estamos com a cabeça dura e as vezes andamos tão de um jeito tão superficial na vida achando nem damos nem notamos o amor de Deus Deus nos permite passar por uma dificuldade e não que ele permitiu o que ele fez acontecer não isso mas ele nos ou melhor ele nos permite através da dificuldade perceber o quanto ele nos ama é verdade eu todo mundo já sabe você já sabe todo mundo eu já partilhei muitas vezes aqui o quanto eu sofri quando minha mãe faleceu só que não teve um momento na minha vida tão grande que eu tenho experimentado tanto mas tanto o amor de Deus todas as vezes que eu olho para a dor de ter perdido a minha mãe ao mesmo tempo eu consigo perceber Deus me abraçando me envolvendo e me falando o quanto ele me amava foi por esse motivo que eu tive forças e que eu não entrei em depressão porque eu me senti muito mas muito amada por Deus eu me tornei outra pessoa gente outra pessoa até minha autoestima melhorou porque eu me senti tão amada por Deus naquele instante um Deus que a todo momento me falava eu estou com você eu não vou te abandonar quando eu colocava diante de Deus tudo que me preocupava como que nós vamos fazer isso aquilo sem minha mãe aí Deus falava não minha filha calma deixa as coisas acontecerem e você vai perceber o quanto eu estou cuidando de tudo e o quanto eu amo vocês e aquele amor e esse amor de Deus que eu experimento a cada dia é que me constrói constrói minha vida me faz ver os enfeites da minha vida como diz a palavra de Deus me faz acreditar que o Senhor ele vai me reconstruir diante de de quedas diante de fraquezas e vai e diz aqui na palavra de Deus vou reconstruí-la e você ficará construída então quando o amor de Deus transforma a gente é algo definitivo aquela transformação não é uma transformação que hoje eu estou transformada eu mudei e amanhã eu volto a ser a mesma coisa que eu era antes ou que ou fazer as coisas que eu estava fazendo que não era bom para mim não quando o amor de Deus nos constrói é algo definitivo é para ficar ele nos reconstrói e nós vamos permanecer construídos então queira queira fazer esse desafio de acreditar no amor de Deus e de acolher esse amor para você e se hoje Marcos que muitas vezes nós passamos por isso nós não compreendemos e às vezes diante das dificuldades nós não conseguimos sentir o amor de Deus se hoje você não está sentindo por sentimento esse amor não duvide não deixe que a dúvida desse amor tome conta do seu coração não permaneça na fé dizendo Senhor eu não estou sentindo nada que eu sou ser humano às vezes eu preciso na maioria das vezes eu preciso sentir muito mas hoje eu não estou sentindo mas eu continuo acreditando no seu amor e aí diante da dificuldade vai proclamando eu acredito Senhor no teu amor eu acredito e nós vamos nos abrindo mais daí pra essa graça de Deus pra esse amor do Senhor que faz nova todas as coisas todas as coisas um amor que se renova e nos renova isso e que faz a gente perceber o lado bonito da coisa às vezes a gente eu gosto de usar esse essa analogia do meio tem gente que vê o meio como o começo do fim e tem gente que vê o meio como o fim do começo depende da forma como a gente olha às vezes a gente vê só o lado ruim pessimista e não não vamos ser pessimistas não é claro a gente tem que ser realista ter os pés firmes na nossa realidade mas olhar sempre o lado bonito da vida das pessoas querer aprender sempre com tudo as pessoas podem melhorar podem dar o seu melhor então vamos vamos hoje assumir esse propósito de crescer juntos no amor e de crescer juntos no nosso sentimento o sentir-se amado eu sou amado por Deus a Caísa é amada por Deus você é amado por Deus tome posse dessa palavra de hoje amém e agora é momento de nós acolhermos as intenções Caísa que chegam aqui na na nossa nas nossas redes sociais né eu já estou aqui com o Instagram da TV Pai Eterno aberto na publicação de hoje acolhendo aqui a mensagem da Eunice Tavares que pede pai abençoe meus filhos netos irmãos amigos vizinhos sobrinhos ela pede aqui a benção para todos e nós apresentamos Eunice o seu pedido ao Pai Eterno rezamos também com a Marta Machado que pede as bênçãos do Pai Eterno a Sandra Pulga que é de Joinville em Santa Catarina ela pede oração por ela e por todos os doentes que sofrem com ataxia ela diz precisamos de um milagre divino que o nosso Pai Eterno ilumine as mentes dos cientistas e médicos para que descubram a cura dessa doença degenerativa que Deus abençoe Sandra e rezamos sim com muito carinho nesta intenção eu quero colocar aqui também Caísa o pedido a intenção da Marli Alves que pede a cura da depressão da ansiedade do pânico e pede a cura do seu filho de todo o medo de pensamentos ruins temos aqui também uma mensagem da Jandira deixa eu ver se tem o sobrenome dela tem aqui a Jandira França a Jandira escreve assim amo este programa demais que bem isso rezo com vocês todos os dias é alimento para minha vida saudável nessa segunda eu quero pedir pelos consagrados olha aí que bonita a intenção da Jandira especialmente pelas irmãs do Monte Calvário pela saúde de Daniela Cavalcante que está na UTI esperando a bênção do Divino Pai Eterno que o Pai passe à frente desta enfermidade pela recuperação de Ana Alves do Santos Rocha Maria Goiaci Rita Quirino ela também agradece ao Pai Eterno por já estar cuidando de todos nós dos médicos enfermeiros e também de nós aqui da TV Pai Eterno muito obrigado viu Jandira pelo seu carinho e pela sua intenção também rezando com a Kelly Lima com a Tereza Paganotti com o Valmir Silva com a Luana Ferreira Freitas rezando também com a Ivone Costa com a Lise de Medeiros com a Yara Andrade e tantas pessoas Caixa que deixaram aqui no Instagram da TV Pai Eterno seu pedido de oração nessa segunda-feira que bom que benção rezar por você também colocando a sua intenção você que deixou a intenção no Facebook da TV Pai Eterno que bom que maravilhoso é saber que você está experimentando o amor desse Deus que tudo pode transformar a Doroteia Doroteia Bresciani diz aqui peço ao Pai Eterno a cura da minha coluna e também a proteção para os meus filhos netos mas também agradeço pela saúde deles e por todos da minha família linda oração viu Doroteia que a graça de Deus faça sempre presente no seu lar a Mara Silva também está rezando conosco dizendo que pede pela saúde da sua madrinha Celina Ferreira da Silva que está passando por uma enfermidade reza também por todas da sua família pedindo cura libertação acolhemos o pedido a intenção da André e Ara Ramos Marcos e Caísa e toda a equipe tem um dia cheio de paz e bênçãos amém tomamos posse dessa graça e ela diz aqui também agradeço ao Pai Eterno pela minha vida por todas as graças que já alcancei e ainda vou alcançar e rezo por todas as famílias lindo demais Terezinha Martins também desejando uma semana feliz e abençoada para todos nós aqui do programa a Eliane Maria pedindo por todos pedindo por sua mãe Erivane Lúcio Bruno ah ela está colocando o nome de todos a sua família e pedindo proteção e agradecendo porque o Pai Eterno tem cuidado de todos e para terminar Marcos eu rezo pela Valnice Bolso ela pede por sua filha ela diz aqui proteção para minha filha passa a frente Pai Eterno dando a ela toda a bênção e toda a saúde ela é enfermeira que o Senhor tenha misericórdia estamos rezando Valnice e acolhendo tantos profissionais de saúde que nesse momento se colocam em oração conosco e eu não posso deixar de dizer que estou em oração não somente pela irmã Neuza mas por todos os irmãos da Copiosa Redenção pela vida delas e de forma especial pela irmã Neuza que eu tenho um carinho muito grande é verdade é recíproco é muito isso que bom podemos rezar por essas intenções por aquela que está no coração de quem está rezando com a gente não é Caísa isso mesmo mesmo que você não tenha escrito apresente agora o Pai Eterno ele está acolhendo acolhendo a sua intenção o seu pedido e ele também acolhe pela intercessão dos santos hoje a igreja celebra o dia de Santa Beatriz da Silva fundadora da ordem da Imaculada Conceição as irmãs concepcionistas irmãs que vivem na clausura de vida contemplativa nascida na vila de campo maior Santa Beatriz da Silva foi da linhagem dos reis de Portugal e teve pelo menos 12 irmãos ainda pequena Beatriz da Silva partiu para a corte regia de Castela em 1447 como donzela da rainha Isabel a presença de Beatriz na corte não passou despercebida sua formosura cativante encantou a todos a rainha dominada por uma mistura de ciúme e inveja fechou Beatriz em um cofre mas uma invisível proteção da Virgem Maria a salvou após este triste episódio Beatriz vai para Toledo onde se recolheu no mosteiro de São Domingos das monjas dominicanas por devoção decidiu manter sempre o seu rosto coberto com um véu branco de forma que enquanto viveu nenhum homem e nenhuma mulher viu seu rosto permanece neste mosteiro por cerca de 30 anos em 1484 a rainha Isabel doa a Beatriz os palácios de Galeana onde existia uma igreja antiga que tinha o nome de Santa Fé o lugar passou a ser adaptado para ser um mosteiro formado primeiramente por dona Filipa da Silva sua sobrinha e outras 11 mulheres a fundação deste mosteiro foi aprovada pelo Papa Inocêncio VIII em 1489 tudo já estava preparado para entregar o hábito a Beatriz e as monjas quando nosso senhor quis chamá-la e assim ela morreu no ano de 1492 na hora de sua morte foram vistas duas coisas maravilhosas uma foi que quando lhe levantaram o véu para administrar-lhe a unção foi tal o esplendor de seu rosto que todos ficaram admirados a segunda foi que em sua fronte viram uma estrela que lá ficou até que ela expirou e que emitia uma luz e um esplendor igual a luz quando mais brilha Beatriz foi beatificada pelo Papa Pio XI em 26 de julho de 1926 e solenemente canonizada em 3 de outubro de 1976 pelo Papa Paulo VI está aí o exemplo bonito de fé de Santa Beatriz da Silva por isso que nós vimos aí nas imagens Cais enquanto estava contando a história que na imagem de Santa Beatriz tem aquela estrela na testa recordando então este sinal que estava ali próximo dos momentos de sua morte quando as irmãs ao descobriram o véu que cobria o seu rosto viram então esta estrela brilhando e aí ela funda então a ordem da Imaculada Conceição as irmãs concepcionistas inclusive as irmãs concepcionistas são as irmãs que estão lá no Mosteiro da Luz em São Paulo e que confeccionam as pílulas de Frei Galvão são as irmãs dessa congregação fundada dessa ordem fundada por Santa Beatriz da Silva uma vida que é que foi uma grande expressão de fé não é Marcos e grande revelação também do amor de Deus por isso nós vamos rezar pedindo a intercessão de Santa Beatriz da Silva pedindo que ela nos ajude a viver essa vida com mais fé lembrai-vos ó Santa Beatriz da Silva das muitas angústias e tribulações pelas quais passastes nesta vida intercedei intercedei por nós alcançai-nos a firmeza da fé a santidade verdadeira o amor ao próximo a pureza de vida e o espírito de oração por Cristo nosso Senhor Amém Santa Beatriz da Silva rogai por nós forte demais a história dela tudo que ela viveu que aprendamos que tenhamos inspiração para seguir o caminho na fé com certeza e seguindo o exemplo e a inspiração de Santa Beatriz da Silva nós vamos nos motivar para sentir ainda mais o amor de Deus nós vamos fazer um rápido intervalo mas o pai passar na frente continua e daqui a pouquinho nós temos uma matéria muito especial sobre a vida consagrada então se eu fosse você continuarei aqui com a gente não é Caísa? com certeza já já nós estamos de volta a fé é a certeza das coisas que se esperam acenda uma vela da fé no portal Pai Eterno logo na primeira página você verá a opção velas da fé a sua vela terá duração de nove dias deixe que a Santíssima Trindade interceda em seu favor faça parte desta família de amor estamos de volta com o pai passar na frente eu agradeço de coração a sua companhia aqui no nosso momento de oração na TV das bençãos do pai como nós já dissemos nós estamos no mês vocacional o mês de agosto e dentro desse mês a terceira semana é dedicada à vida religiosa rezando pelos homens e mulheres que fazem a especial consagração por meio dos votos evangélicos nos mais diversos carismas e nós vamos conferir agora uma matéria muito especial vamos conhecer alguns religiosos consagrados que respondem a Deus com a sua vida vamos conferir mas foi o que eu senti no coração esse sim do silêncio da oração de viver mais em união com Deus e ali eu entendi que alguma coisa gritava no meu coração e eu precisava de ajuda mas o primeiro momento do despertar vocacional foi isso perceber que tinha homens e mulheres que faziam essa escolha pelo Cristo na liberdade das suas vidas eu sinto assim muito muito gratificante de poder até hoje eu realmente eu abracei mesmo com vontade esse trabalho fora com os pobres vale a pena ser missionário redentorista vale a pena ser irmão missionário redentorista pelo batismo nos tornamos filhos e filhas do Pai Eterno afinal é por meio desse sacramento que somos convidados a seguir Jesus Cristo e viver os seus ensinamentos tanto que essa é a primeira vocação de todas a partir daí alguns escolhem se entregar por completo a serviço de Deus e da igreja um exemplo disso é a vida consagrada e é uma diversidade de carismas e formas cada qual tem sua identidade a irmã Josilene optou por uma vida mais restrita a oração e por isso entrou para a ordem da Imaculada Conceição ela professou os votos este ano e se sente realizada com a escolha que fez eu sempre tive vontade de ser religiosa aí antes de entrar eu trabalhava aí eu via muita agitação no mundo lá fora ficava inquieta e eu queria uma coisa mais silenciosa aí eu encontrei um padre que ele me encaminhou às minhas concepcionistas aí foi aí que eu procurei aí comecei a conhecer todo final de semana eu ia passar uns dias lá para conhecer a ordem e as irmãs estavam falando sobre o seu carisma espiritualidade tudo né me ensinando tudo aí foi aí que meu amor aumentou mais para a vida contemplativa da Ordem da Imaculada Conceição já a irmã Luciana se apaixonou pela vida consagrada ao sentir a forma profunda de doação ao próximo das irmãs de Madre Tereza de Calcutá mas um problema de saúde adiou sua decisão de se tornar uma religiosa seguiu a vida e uma inquietude fez com que abrisse o coração para conhecer outros carismas e assim entrou para a congregação das irmãs missionárias de Cristo professou os primeiros votos há seis anos e há dez mora no convento eu fui fazer a experiência inicialmente seriam dez dias eu acabei ficando trinta dias todas as minhas férias em São Paulo e de um dia aí fiz a experiência conheci o carisma da congregação das missionárias de Cristo o modo que elas viviam o dia a dia e voltei para casa voltei para casa voltei para o hotel fui trabalhar mas já planejando como é que eu faria e assim eu fiz em 2011 eu retornei de um dia para iniciar o processo de formação na congregação das missionárias de Cristo fazendo aspirantado foi um período curto porque eu já tinha experiência da outra congregação tudo postulantado no viciado em 2014 em fevereiro de 2014 eu fiz os meus primeiros votos como religiosa consagrada na congregação das missionárias de Cristo o chamado para esta missão provoca uma mudança completa e requer entrega e amor a irmã Maria Goretti entende bem disso e dá testemunho dessa decisão há 58 anos na congregação das irmãs franciscanas dos pobres ela optou por uma vida ajudando os mais necessitados em 1962 eu entrei eu comecei iniciei no convento e aí eu comecei a ser formada preparada para a vida religiosa e nesse tempo eu fui a primeira que entrei e aí depois de mim entraram mais três depois de do mês né aí entrou mais três moças para e aí nós fomos seguir juntas além do trabalho lá na paróquia eu já acompanhava também na paróquia né também assim ir nas capelas e ajudava na igreja ajudava no orfanato que ele já tinha iniciado já há anos atrás aquele orfanato né e aí eu ia lá como voluntária e aí a gente foi envolvendo e as outras três entraram e aí foi indo a congregação foi crescendo né quem também ouviu o chamado foi o irmão sebastião ele tem 75 anos e a 44 vive a serviço de deus e da igreja criado em um lar religioso teve uma vida de fé e oração e se encontrou no carisma da congregação do santíssimo redentor 69 foi quando eu decidi então foi uma decisão pra mim não foi peso nenhum eu era até pequeno agricultor também junto com meu pai eu já tinha eu falo isso com alegria eu já tinha um gadinho já tinha carro de boi eu já tinha uma terrinha os três alqueios de terra minha mesma que tinha comprado eu tava com meus 22 anos eu já tinha alguma coisa mas eu desaprendei de tudo entreguei pro irmão cuidar escrevi uma carta até o parco que já morreu virou bispo Dom José Lima e eu escrevi a carta para aparecer do norte é aí naquela época não tinha estágio não tinha essa preparação como nos dias de hoje então eu recebi a carta não seja pode vir quando você quiser né então foi uma decisão muito fácil rezei bastante sim então foi muito fácil através dessa carta fui recebido e aparecido do norte cada forma de vida consagrada tem um carisma próprio mas seja homem ou mulher aceitar este chamado é deixar tudo para se doar a serviço do povo de Deus e algo eles têm em comum independente da congregação ou ordem o olhar para o mundo e para o outro com sentimento de compaixão a exemplo de Jesus olha aí que bonito testemunho nesta semana da vida consagrada conhecer essas irmãs e o irmão o irmão Sebastião Camargo o irmão Tchauzinho que certamente está lá acompanhando né Caísa um abraço para o senhor um abraço muito grande para o irmão Tchauzinho que é tão querido por nós e também um abraço para a irmã Luciana Caísa a irmã Luciana ela é natural lá do Amazonas lá de Parintins e nós fizemos missão juntos lá em Parintins eu fiquei muito feliz quando vi ela participando aí da matéria dando seu testemunho né que foi lá que eu conheci na missão jovem na Amazônia no final de 2014 sim é e muito animada também a primeira irmã que nós ouvimos aí na matéria que é da Ordem fundada por Santa Beatriz da Silva e também o testemunho da irmã Maria Gorete né já manifestando aí a alegria de ser religiosa então a todos os consagrados e consagradas a nossa oração e o nosso abraço neste dia nesta semana né que celebramos a vida consagrada e agora é o momento em que nós acolhemos você que deixa sua intenção você membro da nossa família de amor associado a família do Pai Eterno a família dos filhos do Pai Eterno você é muito bem-vindo aqui é muito bom ter você fazendo parte da nossa família não faz parte ainda quer saber como fazer para evangelizar ligue para nós no 623506 9800 ou ainda acesse o nosso portal na internet paieterno.com e hoje nós temos aqui algumas fotografias para mostrar também com recadinhos eu quero registrar aqui primeiramente a mensagem que nós recebemos da dona alta mendonça da Silva conhecida como dona nenzinha ela mora lá em colatina no espírito santo ela fez aqui um relato por meio do seu filho Cleuber e ela pede orações por ela pede orações pelas suas irmãs a Maria da Penha a Dulce Lenita e Maria Emília essas que estão junto com elas com ela nessa foto são todas as suas irmãs já tem alguns irmãos falecidos mas essas são as irmãs vivas e por quem ela pede orações ela também relata nos dá o testemunho da sua vida familiar ela se casou jovem aos 16 anos ficou viúva também muito jovem e teve o desafio de criar os seus filhos teve sete filhos dois são vivos e cinco já são falecidos então nós rezamos aqui pela dona nenzinha pelas suas intenções pelas suas irmãs também rezamos e confiamos ao pai eterno a alma do seu esposo o Jarbas da Silva e também acolhemos as intenções do Cleuber que é o filho que é o filho dela e que deixou aqui as suas intenções por ele pela sua esposa Terezinha os filhos Cleuser Camille e Cleuber Júnior os netos Luan Bárbara Ana Carolina e Moana o Cleuber mora lá em Vila Velha no Espírito Santo e tem alegria de nós termos estudado juntos aí outro dia o núcleo de correspondências né recebeu o e-mail dele me enviou eu fiquei muito feliz nós fizemos filosofia junto lá na UFIS e é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande então registra aqui a mensagem do Cleuber e também essas intenções especiais quem também nos deixou uma mensagem Caísa com a intenção foi a dona Terezinha de Jesus Nascimento ela é lá de Natal no Rio Grande do Norte ela enviou a fotografia e nos escreveu eu dona Terezinha de Jesus do Nascimento agradeço ao Pai Eterno pelas graças e as bênçãos que tenho recebido do Pai Eterno sou consagrado ao coração de Jesus peço oração por mim por minha família todo o tempo por este momento que estamos vivendo de pandemia mas que o Pai Eterno esteja no controle de tudo e ele está no controle viu dona Terezinha obrigado pela sua mensagem pela sua fotografia você quer nos enviar também uma fotografia o seu pedido de oração o nosso e-mail é contato arroba pai eterno ponto com ponto br é muito simples contato arroba pai eterno ponto com ponto br então você é chamado a enviar a sua fotografia e o seu relato e agora a gente te mostra como foi o fim de semana em Trindade momentos vivenciados pelos devotos com muita fé amor e oração veja na reportagem que a gente preparou para você o que é a fé para você é uma coisa que a gente não sabe nem explicar porque é uma coisa que nasce dentro da gente talvez seja difícil de explicar porque na verdade fé é para a gente sentir quando nós percebemos isso definir essa palavra passa a não ser mais tão importante é pela fé que a catiu-se viajou 370 quilômetros de Ituiutaba em Minas Gerais até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno há 19 anos ela não visitava a capital da fé de Goiás mas hoje veio pagar uma promessa e pisar aqui novamente a deixou profundamente emocionada sentimento de dever cumprido de realização então de gratidão por tudo que a gente tem passado também então assim a gente ter essa questão de ver que a casa de Deus sempre é o nosso refúgio se entregar ao Pai Eterno de corpo alma e coração nos dá forças para enfrentar qualquer batalha da vida celebrar a palavra de Deus na missa é fundamental para alimentar a fé de todo cristão seja presencialmente na igreja ou pelos meios de comunicação grandes aliados na difusão do Evangelho de Cristo a principal mensagem deixada nesta noite foi a de que devemos fazer de tudo para servir a Deus por meio dos nossos irmãos eu penso que os fiéis levam para os seus lares esta reflexão Maria a escolhida pelo Pai Eterno que assumiu a sua missão assim nós somos convidados a assumir a nossa missão e colocar a nossa vida a serviço de nossos irmãos e irmãs rompendo com o nosso egoísmo rompendo com a lei do menor esforço e nós somos convidados a romper com o olhar lá fora que pode ter alguém precisando da nossa ajuda um prato de comida uma roupa neste fim de semana celebramos a Assunção de Maria que depois de sua morte foi elevada aos céus por anjos é tempo de pedir que Nossa Senhora nos guie no caminho da verdade e do amor e que possamos assim como ela fazer em tudo a vontade de Deus para finalmente alcançarmos a vida eterna essa é a grande importância de celebrarmos esta festa porque a exemplo dela nós queremos um dia também sermos assumidos na glória do Pai Eterno não porque merecemos não porque somos melhores não é porque a graça de Deus habita em nós e eu sou chamado a corresponder a esta graça por meio da minha vida por meio da minha vocação por meio do meu trabalho por meio da minha família por meio do meu da minha consagração religiosa por meio do meu ministério sacerdotal ou seja cada um é chamado a assumir o projeto salvífico de Deus na sua vocação específica ao fim da celebração os fiéis entenderam a necessidade de pedir sabedoria para contemplar e entender os mistérios de Deus em nossa vida para que desta forma saibamos dar nosso sim a ele olha aí final de semana de muitas bênçãos em trindade celebrando a assunção da Virgem Maria essa solenidade tão bonita ontem também eu tive a oportunidade de participar da missa lá à tarde das 17h30 que o nosso coração seja sempre agradecido ao Pai Eterno por tudo que ele realiza e pela presença de Maria em nossa caminhada não é Caísa? isso possamos trazer no nosso coração sempre muita mas muita gratidão por tudo que nos acontece e esse momento é um momento onde cresce demais a gratidão dentro de nós porque através de cada testemunho que conhecemos nós somos impulsionados a agradecer ao Senhor porque ele tem cuidado de nós e como tem e prova disso é o testemunho da Ronise Tonial de Laranjeiras do Sul no Paraná e ela nos diz assim aqui no seu testemunho passei por tratamento de linfoma por quase 3 anos quando terminei o tratamento repeti os exames e ainda apareceu alguma coisa com fé eu acompanhava a novena todos os dias bebia água benta e passava no local pedindo que não fosse nada fiz a biópsia e graças ao Divino Pai Eterno pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro não era nada continuo acompanhando a novena e indico para todos que conheço só tenho a agradecer pela graça alcançada Ronise nós também só temos a agradecer em especial pelo dom da sua vida estamos aqui sempre rezando para que você tenha mais e mais saúde e que a exemplo da Ronise diante de tudo que enfrentarmos na vida também tenhamos essa confiança de um Deus que cuida de nós e que o problema não é o fim né Marcos não é o fim da nossa vida muito pelo contrário nós vamos olhar para o problema e perceber nós podemos ir mais longe porque temos um Deus que é nossa força e amparo diante de tudo que enfrentamos vamos seguir um caminho de fé vamos seguir nesse caminho de fé confiando sempre no nosso amado Pai Eterno esse testemunho que nos edifica e que nos faz olhar olhar para frente e sentir amado sentir amada pelo Pai Eterno então vamos com confiança e claro você que escuta esse testemunho que escuta que as intenções que acompanha que reza junto você também é chamado a manifestar que o Pai Eterno está cuidando da sua vida que você se sente amado e amada por ele fazendo parte da nossa família de amor não é Caísa? sim fazendo parte querendo também que outras pessoas experimentem o que você está experimentando então se você ainda não ligou para fazer o seu cadastro se você ainda não faz parte de toda essa evangelização faça isso agora ligue para nós no 62 3506 9800 pessoas maravilhosas vão te atender aí vai dar tudo certo ou você pode fazer o seu cadastro também pelo nosso portal paieterno.com e aí bora evangelizar não é Marcos? vamos juntos evangelizar levando o amor do Pai Eterno a tantos lares e a tantos corações isso e agora para você guardar no seu coração a palavra de vida antes de tudo quero dizer a cada um a primeira verdade Deus te ama se já o escutas não importa quero te lembrar Deus te ama nunca duvides apesar do que te aconteça na vida em qualquer circunstância és infinitamente amado olha aí que frase bonita do Papa Francisco para nós na exortação apostólica Cristo vive Cristo vive então que você tome posse Deus te ama e te quer muito bem e nós respondemos este amor de Deus este amor do Pai Eterno por meio da oração então você é convidado a rezar com a gente daqui a pouquinho o terço então vamos juntos o intervalo é rapidinho para a gente se preparar aqui na nossa capelinha e já já vamos rezar a fé é a certeza das coisas que se esperam acenda uma vela da fé no portal Pai Eterno logo na primeira página você verá a opção velas da fé a sua vela terá duração de nove dias deixe que a Santíssima Trindade interceda em seu favor faça parte desta família de amor estamos de volta para rezar juntos o terço aqui no Pai Passa na Frente e que bom que nós estamos unidos em comunhão como uma grande família que somos a família de fé a família dos filhos do Pai Eterno por quem agora nós queremos colocar as intenções as intenções para o nosso santo terço não é Caísa temos aqui algumas das muitas intenções que chegam diariamente como resposta a carta mensal do Padre Robson de Oliveira e as intenções que eu tenho aqui hoje em mãos são as intenções da Eva Maria a Eva Maria que é da cidade de Delfim Moreira em Minas Gerais ela pede oração por toda a sua família pelo seu filho para que ele consiga um emprego pela sua filha que deu a luz no mês de julho por todo o mundo para que sejamos livres da pandemia que está destruindo as famílias são as intenções da Eva Maria também a Hilda de Capão do Leão em Rio Grande do Sul pede proteção para a sua família e a Irani a Irani é de divino em Minas Gerais ela pede oração pelas famílias pede oração pela sua irmã Sely que está com crise de depressão pede também para que o Pai Eterno nos livre do coronavírus são as intenções que hoje eu apresento Caísa e quais as intenções que você tem aí estou aqui Marcos com as intenções da Vili a Vili diz assim peço por minha família e a rezo também para que o mundo inteiro experimente a paz ela é de Blumenau Santa Catarina também a Dona Marisa Marisa Terezinha da Silva ela diz aqui ela é de São Leopoldo Rio Grande do Sul está rezando pedindo bênção para toda a família ela diz me dê cura Pai Eterno estou fazendo tratamento preciso muito da sua bênção tenho certeza Marisa que o Pai Eterno está acolhendo tudo que você traz no coração e também de uma forma especial nós acolhemos a Dona Emídea Dona Emídea é de Goiânia Marcos e a filha da Dona Emídea trabalha no call center aqui da Associação Filhos do Pai Eterno e ela falou Caísa minha mãe quer demais que vocês rezem por ela no Santo Terço então nós estamos aqui ela diz que tem 85 anos tem 8 filhos ela é viúva e diz assim que precisa muito da bênção e que é muito grata ao Pai Eterno por todos os seus filhos que os filhos cuidam muito bem dela que ela acha que ela nem merece tanto cuidado mas a senhora merece muito viu Dona Emídea e que a senhora experimente a cada dia o amor do Pai Eterno de uma forma especial agora pelas mãos de Nossa Senhora né Marcos Exatamente ela e todos nós merecemos porque somos amados e chamados por ele isso mesmo e junto a essas intenções nós colocamos todos os consagrados e consagradas colocamos com carinho os missionários redentoristas que servem ao Santuário Basílica o nosso querido Padre Robson lembrando hoje com muito carinho e essa intenção especial também do Padre Wellington que completa sete anos de sacerdócio no dia de hoje rezando pelas irmãs da copiosa redenção e por todos os que disseram sim ao Pai Eterno nesta especial vocação vamos juntos oferecer o nosso terço Divino Jesus nós vos oferecemos este terço que vamos rezar contemplando os mistérios de nossa redenção concedei-nos pela intercessão de Maria Vossa Mãe Santíssima a quem nos dirigimos as graças necessárias para bem rezá-lo para ganhar as indulgências desta santa devoção creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Ponço Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem hoje nós contemplamos os mistérios gozosos e no primeiro mistério contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora e pedimos que neste mistério Nossa Senhora nos ensine a humildade para escutar a voz de Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério nós contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E pedimos que neste mistério Nossa Senhora nos ensine a verdadeira caridade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na pobre gruta de Belém. E pedimos que neste mistério, Nossa Senhora nos ensine a manter acesa a chama da esperança em nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem No quarto mistério nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade E assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto mistério, nós contemplamos o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo no templo, entre os doutores da lei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa oração diante do Pai, nos faz ter a certeza de que nós somos amados e chamados por Ele, não é Caísa? É verdade, essa experiência de oração, nos colocando na presença do Senhor, a cada dia Ele vai confirmando essa verdade no nosso coração. Quero agradecer a você, Caísa, agradecer quem está em casa rezando conosco, que fez essa experiência do amor do Pai Eterno. Tenha todas as bênçãos dEle na sua vida. Faça parte da nossa família de amor, ligando no 62-3506-9800. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a nossa força.